Vem aí, Vídeo Digital. Nós estamos aqui em Capual Rondônia, nós estamos aqui no bairro Residencial Parque Brizon, nós estamos aqui no Anel Viário, e nós estamos aqui no Anel Viário com a com a Rua E, que dá acesso à Faculdade Unir. Nós temos um terreno aqui de esquina, um terreno de 400 metros de quadrado, de 15 por 30, é um terreno que não fica a favor do sol, fica contra o sol. Esse terreno, ele tem duas construções, nós temos aqui uma construção de mais ou menos aqui de 6 por 6, sendo que ele está fora, ele está fora do, uma parte está fora do terreno, e nós temos no fundo uma construção de 5 por 10, mas verdadeiramente nós estamos fazendo menção do terreno, nós estamos pondo este terreno à venda, nós estamos pondo este terreno à venda, e se tiver alguém interessado, que nos procure, o nosso telefone para contato é 9306-2202, eu sou o popular Osório, estou à disposição para a venda deste terreno, é um terreno muito bom, eu, para mim, considero um dos melhores terrenos aqui do bairro Brizon, é um terreno de esquina, é um terreno comercial, aí fica a critério de quem se interessa, tanto para o comércio como para a residência, e assim sucessivamente, e nós estamos pedindo neste terreno um valor de 250 mil reais, e na verdade fica aí aberto, o espaço para proposta, nós aceitamos proposta, você que tem interesse, agora vamos mostrar a parte aqui na frente, nos procura, nós vamos agora mostrar aqui, vamos mostrar aqui a parte dos fundos, aqui nós estamos na frente, aqui funcionou aqui um depósito de água e gás, por um bom tempo, e nós agora pedimos o ponto, porque este ponto ele está à venda, então nós vamos agora mostrar aqui, a parte do fundo aqui para você. Agora nós estamos aqui nos fundos da propriedade, a propriedade, ela mede 15 por 30, é um terreno de 450 metros quadrados, na verdade é um terreno que proporciona, para ele ou para ela aqui, que interessa comprar, na verdade proporciona dois terrenos, porque nós podemos, na verdade fracionar em dois terrenos de 15 por 15, então nós temos uma construção aqui no fundo, uma construçãozinha que é um depósito da gente, nós temos um depósito aqui de 5 por 10, então nós estamos aqui, aqui no fundo estamos aqui, exibindo aqui para você, se você se interessar nos procure, nos procure, nós estamos aqui, nós estamos aqui passando o nosso telefone para você, o nosso telefone é 9306-2202, nós estamos aqui em Cacoal, Rondônia, nós estamos aqui no Anel Viário 2425, nós estamos aqui no Anel Viário com a Rua E, a Rua E ela dá acesso ao nível, nós estamos aqui nos fundos da rodoviária, nós estamos aqui nos fundos da Facimed, nós estamos aqui, entre meio aqui essas faculdades aqui, próximo ao Ginásio Esporte, isso, próximo ao Ginásio Esporte, Ronaldo Aragão, então é um lugar excepcional, nós estamos bem localizados aqui, e nós estamos com esse terreno à venda, se você tem interesse, nos ligue, nos procure. Você assistiu Vídeo Digital